Aí deu, tipo, duas horas, o Gabriel me chama, tia, falei, oi, aí eu tenho conversa, tenho tudo, tia, oi, por favor, fala que é mentira, a Bia ficou com o Adriano? Aí eu falei, Gabriel, pergunta pra Bia, então, eu preciso saber da senhora, porque eu acho que o Adriano mandou uma mensagem pra ela, e aí o Gabriel pegou, aí ele falou, eu confiei a Bia, eu saí com a senhora, eu preciso saber da senhora, eu falei, Gabriel, vem aqui em casa, vocês dois, pra gente conversar, aí sumiu, os dois pararam de, sumiram do WhatsApp, aí ele só mandou uma mensagem assim, eu tô matando sua filha, aí eu entrei em pânico, comecei a chorar, para, Gabriel, pelo amor de Deus, porque eu não sabia a capacidade dele, até então ele era um menino quietinho, um menino que, tipo, eu adorava, tratava meu filho bem, da minha casa, aí eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus, fiquei na cabeça quente, né, com a cabeça quente, aí ele tô matando sua filha, daqui uma hora, ele me manda uma foto, os dois juntinhos, aí mandou que já tinham se resolvido, eu falei, ah, que bom. Aí eu acho que ela parou de sair com o Adriano aí, eles pararam de sair, só que aí ela foi falar com essa outra pessoa, tipo assim, ah, a minha mãe tá querendo cortar minha asa com a Adriano, e o Adriano era uma porta muito grande pra ela, né, e ela queria continuar ficando com o Adriano e com o Gabriel, só que, tipo, eu sem me, eu sabendo sem, sem contar pro Gabriel, e ela sabia que eu não ia aceitar, aí ela procurou essa ajuda, aí essa ajuda que ela procurou, instruiu ela, né, e aí contando que essa pessoa foi nas redes sociais, falando, defendendo ela contra o Adriano, falando assim, que não tinha problema, dela ter ficado com o Adriano, que não sei o quê, que por ele ser mais velho não tinha nada a ver, que nossa família não tinha isso, e tal, blá, blá, blá. E aí eu peguei na hora e chamei ela, essa pessoa no WhatsApp, eu falei assim, olha, a história tá errada, eu não sei o que a Bia te contou, mas a história tá errada, ela namora, aí ela foi até escrachada no Instagram comigo.